Bom, hoje é um dia que vai ficar marcado porque vamos casar juntas, mas nossas vidas vão tomar rumos diferentes. Mas apesar disso, a gente vai continuar sempre unidas porque a gente dorme junto, toma café junto, vai pra academia junto, estuda junto e a gente sempre vai estar sempre perto uma da outra. Tchau. 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 Tchau.